É 2022, e é júnior, é nóis de novo, né bravo? Eu fumo pra dormir e acordo pra fumar Então bala mais um porque hoje vou embrasar Então pega o skunk, o verde, o tal do haxixe Que ela vai ficar brisada, escutando mais um hit Então desce as gafas, é voada em Guarujá A mansão com suíte, pode pá que vai tá lá Então pega a GS, a tal da GLA Que hoje o pai da jefe, cheio de lobo-guarrá Eu fumo pra dormir e acordo pra fumar Então bala mais um porque hoje vou embrasar Então bala o skunk, o verde, o tal do haxixe Que ela vai ficar brisada, escutando mais um hit Então desce as garrafas, é voada em Guarujá A mansão com suíte, pode pá que vai tá lá Então pega a GS, a tal da GLA Que hoje o pai da jefe, cheio de lobo-guarrá Cheio de lobo-guarrá E ela tá apaixonada, quer ser minha namorada Quer dar golpe do baú, mas não vai arrumar nada Quer que eu goste do dedo e ganhe a pensão milionária Mas não vai arrumar nada Arruma nada, mas não vai arrumar nada E aí Julinho, ela quer dar golpe, viado E quem vive de golpe? Isso que é foda Eu fumo pra dormir, acordo pra fumar Então bala mais um porque hoje vou embrasar Então pega o skunk, o verde, o tal do haxixe Que ela vai ficar brisada, escutando mais um hit Então desce as garrafas, é voada em Guarujá A mansão com suíte, pode pá que vai tá lá Então pega a GS, a tal da GLA Que hoje o pai da jefe, cheio de lobo-guarrá Eu fumo pra dormir, acordo pra fumar Então bala mais um porque hoje vou embrasar Então bala o skunk, o verde, o tal do haxixe Que ela vai ficar brisada, escutando mais um hit Então desce as garrafas, é voada em Guarujá A mansão com suíte, pode pá que vai tá lá Então pega a GS, a tal da GLA Que hoje o pai da jefe, cheio de lobo-guarrá Cheio de lobo-guarrá E ela tá apaixonada, quer ser minha namorada Quer dar golpe do baú, mas não vai arrumar nada Quer que eu goste do dedo e ganha a pensão milionária Mas não vai arrumar nada Arrumar nada, mas não vai arrumar nada E aí Julio, ela quer dar golpe, viado E quem vive de golpe, isso que é foda Nós paquinhos A espécie de 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 espécie de